Se você está procurando bons fornecedores de moda infantil masculina e feminina e não está encontrando, então você está no vídeo certo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Venda Lucreativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos, e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, te passo os melhores contatos de fornecedores e te dou diversas dicas para você ganhar dinheiro. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu venho passar fornecedores de moda infantil masculina e feminina, principalmente focado em moda masculina, que muitas pessoas me pediram, muitos inscritos vieram comentar nos meus vídeos, porque eu fiz um vídeo de moda infantil, de fornecedores, só que tinha mais roupas de menina, não tinha opção para menino. Então nesse vídeo aqui eu venho gravar, então, como se fosse uma parte 2, né, e mostrando fornecedores de moda masculina também, tá? Infantil masculino, tem bastante opções, fornecedores muito bons, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de tudo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, não perca nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês, e já deixa aquele like que está dando aquela forcinha aqui no canal. Não se esqueçam de seguir o Instagram do canal também, viu? Vou estar deixando aí abaixo, lá eu também estou sempre dando várias dicas de fornecedores, de vendas, novidades em primeira mão que vai ter aqui no canal. Tem muito conteúdo legal, que se eu fosse você, eu ia agora lá me seguir para não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês os fornecedores lá no Instagram, na tela do computador. Bom, pessoal, então vou estar passando aqui os contatos de fornecedores para vocês, de moda infantil masculina, e também tem moda infantil feminina, para quem quiser também. Os contatos servem para ambos, tá? Eu coloquei aqui focado em moda infantil masculina, porque muitas pessoas, como eu disse para vocês, vieram comentar nos meus vídeos, muitos inscritos falaram, ah, traz moda infantil masculina, precisa de um fornecedor bom de moda infantil masculina, para comprar a mercadoria e revender. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Então, eu vou estar mostrando aqui, eu estou no Instagram do canal, tá? Venda Lucrativa. E o primeiro fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o Criançada Atacada Oficial. Pessoal, Criançada Atacada Oficial, eles vendem roupas infantis no atacado, claro, e aqui tem o link para você entrar em contato com eles, tá? Você fazer o seu pedido, tem os grupos no WhatsApp para você que é novo cliente, né? Ou aqui para você clicar e fazer o seu pedido com eles. Então, aqui tem bastante opções, tem recomendações, tá? Um fornecedor bem recomendado, muitas pessoas compram com eles e gostam muito. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco das recomendações, o pessoal dizendo que comprou, que gostou, que realmente valeu a pena, chegou certinho, realmente o fornecedor é confiável, tá? Tudo isso aqui traz um pouco mais de confiança para a gente fazer a compra, certo, pessoal? Então, a gente quer comprar com fornecedores que realmente tem mercadorias de qualidade que vão entregar tudo. Aqui vocês conseguem ver já a parte de moda infantil masculina, tá? Roupinhas aqui para menino, linha Kids, coleção Corizão, né? A nova coleção deles de verão para você fazer a sua compra, tá? Tem muita mercadoria linda aqui para você pôr na sua loja e revender. Ó, moda infantil aqui. Tem várias opções para vocês estarem comprando, eles estão sempre mostrando aqui as mercadorias, tá? Também tem a parte infantil feminina para quem quiser estar comprando, tá? Mas assim, pessoal, é um fornecedor que tem bastante opções, que vocês podem confiar que realmente vale a pena. Eu pregi tudo aqui para você comprar. Então, pessoal, Criançada, Atacado Oficial, um fornecedor assim que eu super indico para vocês. O segundo fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o Demis Baby. Pessoal, a Demis Baby é um fornecedor muito bom, tá? Que eles têm loja física lá no Bom Retiro, que tem o contato do WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Tem o link para você fazer a sua compra, o atendimento no WhatsApp, para você comprar no Atacado aqui, ó. É através desse linkzinho que você vai clicar. Mínimo é 20 peças, tá? Todos os contatos. E é um fornecedor de confiança, tá? Aqui tem a avaliação dos clientes que fizeram compra com eles. Eu vou estar mostrando para vocês verem que realmente é de confiança. E aqui, eles mostrando, né, as mercadorias chegou certinho, agradecendo, falou que realmente é confiável, tá? Tem muitas opções aqui. O pessoal realmente dá bastante boas avaliações. Olha que opções lindas para roupa infantil masculina, que coisa linda. Vale a pena vocês colocarem na loja de vocês para revender. Esse aqui é um fornecedor focado em moda infantil masculina, tá? Já deixo bem claro para vocês, me pediram um bom fornecedor. Esse aqui é excelente. Tem os looks aqui que eles estão colocando. Tem os preços que eles colocam também, tá? Tem sempre várias novidades. São as roupinhas estilosas, a coisa mais linda de modo infantil. E assim, tem muitas opções, pessoal. Todos os tamanhos. Eles colocam também até que tamanho eles têm de até 12 anos, ó. Esse aqui. Tem bermuda, tem camiseta, tem bastante coisa para vocês comprarem e colocar na loja de vocês. Então, vocês viram aqui que tem bastante variedade. Tem os contatos. A loja física no Bom Retiro, vocês conseguem ver também aqui. É o endereço, entrar em contato com eles para saber. E o que não falta aqui é avaliações de clientes. Então, pessoal, é um fornecedor, sim, que eu super indico para vocês. O terceiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês é a Pirilampo Kids. Pessoal, essa aqui também tem modo infantil no atacado, tá? Eles são especialistas em roupa infantil, tá? A empresa está online aí desde 2010. Vocês podem estar comprando aqui. Através desse compra aqui, você consegue ver os contatos para você fazer a compra. Tem o site também, tá? Que você pode estar acessando. Aqui tem as avaliações para vocês verem que realmente eles fazem o envio corretamente. Pessoal, aqui tem calçados, tá? É masculino de infantil. Tem feminino também. Tem as roupas masculino infantil. Bastante opções aqui para vocês estarem fazendo compra, tá? Realmente vale muito a pena também ter a moda infantil aqui feminina. É um fornecedor, sim, que tem bastante variedade. Olha que coisa mais linda para você colocar na sua loja para revender. Vale super a pena, tá? Você fazer a compra com eles. Tem os sapatinhos também, que é a coisa mais linda. Que isso aqui vende super bem, tá? Sem dúvida, pode mandar mensagem aqui no direct para vocês fazerem uma compra com a Pirilampo Kids. O quarto fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o Mundo Príncipe Kids. Pessoal, o Mundo Príncipe Kids tem roupas infantis masculinas, tá? Esse aqui é um fornecedor que é mais focado em varejo, tá bom? É um fornecedor que tem bastante opções para quem quer comprar no varejo. Vale muito a pena. Tem várias roupinhas aqui que você pode estar comprando. Vários looks maravilhosos. Tem os preços que são bem acessíveis, na minha opinião, para roupa infantil, né? Que geralmente não é muito baratinho. Tem camisa polo, tem bermuda, tem tênis também, que eles sempre trazem. Tem esse conjunto, que é a coisa mais linda também. Tem muitas opções mesmo, tá? E é um fornecedor que realmente entrega as mercadorias. Que vale muito a pena vocês estarem comprando, tá? Aqui tem um site para você fazer a compra. É só você criar o seu cadastro e você consegue fazer o seu pedido. Os conjuntos de camiseta, tá? E até óculos infantil, camiseta de manga curta. Tem muitas opções aqui para você fazer a sua compra. Então, é um fornecedor assim que eu super indico para vocês. Agora, o quinto e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o ABC Modo Infantil. Pessoal, a ABC Modo Infantil também está há anos no mercado. Eles vendem tanto no atacado e tanto no varejo também. Eles enviam para todo o Brasil. E tem aqui o link para você comprar no atacado. Você pediu o catálogo. Tem o link das lojas, né? Porque eles têm loja física também, tá? Loja no Ceará, no Pernambuco. Tem várias lojas que você pode estar comprando presencialmente. Se você é dessa região também, tá? E aqui vocês conseguem ver que é um fornecedor mega confiável. Aqui tem todos os destaques. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma parte de roupa infantil masculina. Para vocês verem como tem bastante opções aqui de roupinhas masculinas. Olha que coisa mais linda. Tem camiseta, tem bermudinha, camiseta polo também. Bastante opções aqui para você fazer a compra. Ó, parte de infantil masculino, infantil feminino também tem, tá? Então, uma ótima opção, assim, de fornecedor. Você vai poder estar efetuando a compra segura. E sabendo que vai chegar certinho o produto aí na sua casa, na sua loja. Para você poder revender. Então, pessoal, ABC Moda Infantil é um fornecedor que eu super indico para vocês. Bom, pessoal. Todos esses fornecedores que eu indiquei aqui para vocês, realmente eles são muito bons, tá? São fornecedores de confiança que vocês podem ficar tranquilos, que não vão deixar vocês na mão. Mas, para você que é revendedor, quer trabalhar com vendas, você precisa saber que você não pode ter poucos contatos de fornecedores. É importante que você tenha uma lista completa com bastante variedade para você não ficar na mão e você ter mais opções também. Pode acontecer de algum desses fornecedores aumentar o preço da mercadoria que você estava vendendo. Pode acontecer também deles pararem de fornecer aquele produto que você vendia. Imprevistos sempre acontecem, tá? Muitas vezes aumenta o preço de alguma mercadoria e aí não compensa você estar comprando para vender porque você acaba não tendo lucro. Então, é importante que vocês tenham uma lista completa. Você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços, fazendo assim você lucrar muito mais? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, que é a lista que eu venho utilizando já há um bom tempo. Essa lista vai te entregar contatos de confiança e contatos com ótimos preços, tá? São fornecedores de diversos segmentos, de roupas, calçados, eletrônicos, perfumes, semijóia, bijuteria, pet shop, modo infantil, modo evangélica. Tem de tudo, pessoal, tudo, 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 todas as categorias que vocês imaginarem, tá? Muitas opções, eles sempre entregam tudo no passo que você precisa, são prestativos, tá? Vai tudo com nota fiscal, tudo corretamente. Também, pessoal, vem bônus exclusivos ensinando você a precificar a sua mercadoria. Também vem um bônus ensinando você a criar sua loja no Facebook, no Instagram. Tem vários bônus que ajudam muito também o seu negócio, fazem total diferença. Além da vista, tem um preço muito pequenininho, o preço de um lanche que você compra no final de semana com a sua família. Você vai estar mexendo aí nessa lista de fornecedores e você vai poder ter acesso a ela para o resto da vida. Você vai poder usar esses contatos e vai poder ganhar dinheiro através deles, tá? E vendendo as mercadorias. Então, se você quiser estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Para você estar ali dando uma olhada, dê uma olhadinha porque eu tenho certeza que você não vai se entender que vai fazer total diferença nas suas vendas você ter esses contatos. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, para que ele chegue mais pessoas, ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui para mim, dizendo o que você achou desse vídeo. Ou deixe alguma sugestão de deixar no meu marco, pode ter certeza que eu vou estar te respondendo e deixando aquele like no seu comentário. Não se esqueçam de seguir o Instagram do canal, pessoal. Lá eu também estou sempre dando várias dicas de vendas, de fornecedores, mostrando novidades em primeira mão aqui. no canal. Tem muito conteúdo legal que vocês vão gostar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.